Oi gente, tudo bem? Vocês pediram pra eu mostrar passo a passo, né, como eu faço a unha em gel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer outro porque eu quero mostrar certinho, né. Aquele vídeo foi a primeira vez que eu tinha feito, então eu não tinha muita prática. Não que agora eu tenha muita prática, né, mas eu tenho mais prática do que eu tinha antes. Bom, o que eu uso pra fazer a unha em gel? Uma coisa indispensável é uma cabine de LED. Na Shopee tem umas cabines de LED bem baratinhas, tem até por 40, 30, 50 reais. Super baratinho. Tem umas que é só... Todas elas funcionam, tá gente? Algumas elas tem LED e luz UV. Daí ela seca a unha mais rápido, tipo, seca em 30 segundos. Tem uma que é só UV. Daí ela demora um pouquinho mais, um minuto, dois, mas todas elas funcionam super bem. Essa daqui eu lembro que eu paguei bem baratinho também. Eu paguei, eu acho que era 50, 60 reais, uma coisa assim. E daí eu comprei esse motorzinho. Esse motorzinho, gente, também é barato, tá? Comparando com o preço que você vai gastar. Fazendo o in gel fora, a primeira vez que você vai fazer, acho que é uns 160 reais. Com 160 reais você já compra tudo isso daqui. Então, assim, é em conta você comprar e fazer em casa, né? A gente que é mãe, às vezes não tem tempo pra ficar saindo, assim, e... Quem gosta de economizar também não dá, né? Pra ficar fazendo, às vezes, a unha fora. É um gasto que você tem, que se você consegue fazer em casa, você consegue economizar bastante. E consegue ficar com a unha bonitinha durante bastante tempo. A minha unha, ela dura mais ou menos um mês. Aqui eu vou refazer essa daqui, que acabou quebrando, porque eu acabei tentando fazer mais fininho, que eu gosto quando ela fica bem fininha. Só que o problema de ficar muito fininha é que quebra fácil. Então, é... tem que ter uma espessura boa. Tipo, a espessura dessa daqui, ó, é uma espessura boa que ela não tá muito fininha. Então, ela vai demorar bastante pra quebrar. Essa daqui acabou ficando fininha demais. Mas eu já sabia, na hora que eu fiz, eu já pensei, vamos ver quanto tempo vai durar, gente. Durou uma faxina. Fui fazer faxina hoje na casa e acabou quebrando... quebrando a unha. É um trabalho, gente. Eu levo quase uma hora pra fazer as duas mãos. Principalmente quando você ainda não tem prática. Acaba demorando bastante. Mas... É uma vez por mês. Então, é uma vez por mês que você vai tirar essa olhinha aí pra você. Eu vou usar a lixa, essa lixadeira aqui, pra poder tirar esse esmalte aqui. Quando é a primeira vez que você vai fazer, você também tem que lixar a unha. Se não tiver essa lixadeira, pode ser uma lixa normal. Só que acaba demorando mais, né? Porque você tem que lixar. Você tem que tirar toda a queratina da unha. Porque se não tirar a queratina, o esmalte em gel não vai grudar. Ele vai... a unha fica oleosa, então ele acaba saindo bem fácil. Então você tem que lixar bem toda a unha, tirando todo o brilho da unha. Tirando aquela... aquela lâmina brilhosinha da unha. Você vai fazer isso pra poder durar. Dá pra fazer na unha natural sem ser alongamento? Dá pra fazer na unha natural sim, gente. Só a esmaltação. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Como é feito. Não precisa fazer o alongamento. Pode fazer só a esmaltação em gel. Pode fazer só a esmaltação... Não precisa dar uso para pensar. Não precisa ser alongamento. É muito ruim. Não Southernos, por ablecina em gel. Não precisa estarzei. Não precisa ser shadas, né? Pode seriam o hope. Não precisa ser o amor de um CHRISTOP Pronto Depois que a gente lixa bem a unha Aí agora a gente vem aqui e faz e dá uma limpadinha com álcool 70 ou monomer Esses dois produtos, eu vou deixar aqui embaixo a lista de produtos, tá gente? Que precisa comprar Eu não uso monomer, tá? Monomer, ele pode ser usado no lugar do álcool 70 ou álcool 70 no lugar do monomer Eu realmente não vejo diferença nenhuma, minha unha dura um mês e eu uso álcool 70 Então eu acho que não interfere, tem gente que acha que interfere, mas eu acho que não Aqui eu tenho os tips que eu vou usar pra poder fazer o molde do meu alongamento Se você não quiser fazer o alongamento, é só pular essa parte Dá super certo também Aqui eu vou escolher o tamanho da unha que eu vou usar Eu já gosto de escolher antes de qualquer coisa já O tamanho tem que ser certinho, tem que pegar de um lado e do outro Tem que ser certinho, não pode ficar nem pequeno nem grande se não der errado Pronto, já escolhi aqui Agora, primeiro de tudo A gente precisa passar um produto que ele vai fazer com que a unha ela fique mais seca E com isso ela aguente mais o alongamento ou a esmaltação Eu uso esse produto aqui que se chama Ultra Bond Mas você pode usar também um primer ou algum produto de preparação de unha Geralmente se chama Ultra Bond ou primer Tem o ácido e tem o não ácido Se a sua unha é muito oleosa, usa o ácido Se não é muito oleosa, o não ácido dá certo Eu tenho medo, quando tem a palavra ácido eu já fico com medo Então eu peguei esse não ácido e ele dá super certo Tem que cuidar pra não passar na cutícula Tem que passar assim só Feito isso, agora a gente vai fazer Vai passar um gel base Que na verdade é uma capa Que vai proteger a sua unha Da esmaltação em gel Ou do alongamento De qualquer coisa que você vai fazer O nome se chama gel base mesmo Eu uso esse daqui A marca dele é da Voila Vou deixar aqui Ele é muito bom Eu uso com pincel Como eu comprei o sachê Eu não tinha potinho pra colocar, né O sachê é mais barato Aí eu comprei o sachê E daí eu coloquei dentro desse potinho aqui Eu vou colocar um pouquinho de álcool em gel aqui na tampa De álcool 70 aqui na tampa Porque eu vou usar esse álcool 70 pra estar limpando o pincel E depois também pra estar passando o gel do alongamento Que precisa estar passando com o pincel molhado Então já vou fechar aqui Agora eu vou deixar 60 segundos na cabine Não precisa ser 60 segundos Acho que 30 segundos já dá Mas eu já deixo 60 por garantia já Pronto Ele vai ficar tipo uma gominha assim Dá a impressão de que não secou Mas secou, gente Essa gominha aqui se chama goma de dispersão É uma goma que fica por cima do esmalte em gel E você tira com o álcool 70 Passou o álcool 70 Saiu a gominha Pronto, ó Tá? Sem gominha e durinho Secou bem o gel base Bom, passado o gel base Se você vai fazer só a esmaltação em gel Você vai fazer o seguinte Você vai passar o esmalte Precisa ser esmalte em gel de cabine, né? Que ele é especial Ele seca só na cabine Ele não seca com vento, com nada É só na cabine Gente, a cabine também não seca esmalte normal Sabe aquele esmalte normal? Às vezes tem gente que compra a cabine Achando que o esmalte normal vai secar mais rápido E isso não acontece A cabine, ela seca só o esmalte em gel Porque esse esmalte aqui Ele tem uma composição Que faz com que ele endureça Com a luz UV A luz UV é a mesma luz do sol Por isso que antes de fazer isso daqui Eu passo um protetor solar na mão Mas, gente, é uma vez por mês que você vai fazer E não fica tanto tempo com a mão na cabine Então não tem perigo, eu acho que, de pegar câncer Coisa nenhuma É uma luz UV E é menos do que você passar um dia no sol Ou coisa assim Mas mesmo se eu faço protetor solar Só por garantia E esse esmalte Ele só reage com a luz UV Mais nada Ele não vai secar de jeito nenhum Se você não tiver a luz UV Então tem que ter essa cabine E a cabine não seca esmalte normal Porque o esmalte normal Não tem essa composição Que tem o esmalte em gel Que é feito pra isso Enfim Você vai passar o esmalte em gel Vai secar 60 segundos Aí você vai pegar uma lixa Eles chamam de lixa buffer Essa lixa aqui, ó Fininha E você vai passar assim por cima Pra ficar assim É tudo retinho, né Porque às vezes O esmalte em gel Ele é meio grossinho Às vezes acaba criando umas camadas Eu passo duas camadas De esmalte em gel Daí eu pego E passo a lixa E depois eu venho E termino com um top coat Se eu for fazer esmaltação em gel normal Mas eu não vou fazer essa esmaltação em gel, tá Eu não vou usar esmalte em gel Esse aqui Eu vou usar só o top coat E o gel do alongamento Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer O passo a passo Eu já tinha aqui Pegou a tip, né Agora eu vou colocar Esse daqui na tip A quantidade Eu coloco essa quantidade De uma ervilha Esse daqui Ele é meio durinho Tem uns que são mais molinhos Esse aqui é meio duro Pra tá mexendo Acho que foi demais Você vai ter que molhar No álcool 70 Vai poder Mexer Porque ele Ele gruda Ele fica grudando No No pincel Daí eu vou Espalhando Espalhando bem Eu tento não deixar Muito grosso Mas também não dá Pra deixar muito fino Que vocês viram Que a minha quebrou, né Porque tava muito fina Aí eu coloquei demais Eu vou tirar um pouco Aqui, ó Opa Vou tirar E vou espalhar Um pouquinho mais Eu não quero Fazer ela muito grande Eu gosto desse comprimento Aqui, ó Que tá as outras Não é muito Muito comprida Porque senão Atrapalha A gente que é dona de casa A gente tem que optar Pela praticidade Eu tenho achado Isso daqui Muito prático Porque aí A minha unha Tá sempre bem feitinha E demora Pra eu precisar Fazer de novo, né E além disso Eu consigo fazer Faxina Mexo com Que boa Esfrego o chão Esfrego o banheiro Tudo E ela não Descasca De jeito nenhum Olha aqui, gente Tudo bem feitinho Ela só quebrou Porque tava fina Se não Nem quebrar Não quebra E olha Que eu esfrego E que eu limpo Bem a casa Então Então assim Ela é a prova De A prova De tudo Aí eu vou colocar Aqui E vou dar Uma apertadinha Ela vai sair Um pouquinho Pelos lados Aí eu venho Aqui com o pincel E limpo Eu não encosto Ela no leito Tá Eu não encosto Ela no leito E eu já vou mostrar Pra vocês Por quê Porque às vezes Precisa lixar E se tiver muito No leito Que nem às vezes Acontece Olha só Parece que tirou o bife Mas não é bife É lixa Que eu tive que lixar E daí Aí eu tiro aqui Ó Na parte de dentro Eu Eu dou uma Arrumadinha Também Porque na hora Que você põe Ela na unha Ela acaba Estravasando Pra tudo Contelado Aí tem que dar Uma arrumadinha Dá pra colocar Um grampo Também Mas Eu não gosto De usar grampo Porque eu acho Que aperta muito Eu coloco ela Na cabine Segurando aqui Segurando um pouquinho O leito Aqui Pra ela não sair Eu deixo Eu vou deixar Três segundos Só Tá Segurando ali No leito Pronto Três segundos Agora eu viro Aqui E eu tento Dar mais Uma arrumadinha Aqui atrás Aqui atrás É bem ruim Tá gente Se ficar grosso Aqui Nossa É bem difícil De tá lixando E não é legal Quando fica Muito grosso Pronto Tirei o excesso Ali atrás Agora eu vou deixar 120 segundos Quando você vai fazer A mão inteira Pra não ter que ficar Dois minutos Em cada unha Eu deixo assim Quinze segundos Em cada uma Só pra tá grudando Isso daqui E quando eu termino De fazer a unha toda Daí eu coloco a mão E deixo a mão inteira Daí dois minutos Olha a cabeça Né gente Eu trouxe um pano O pano ficou todo o tempo Aqui no meu colo Esse pano É pra forrar a mesa E eu esqueci De forrar a mesa Não Olha Só pra minha cara Mas eu vou tirar Todas Deixa eu esperar Os dois minutos Aqui Aí eu vou tirar Todas as coisas Aqui E eu vou forrar A mesa Por garantia Só por garantia Pronto Agora Vem a parte Mais legal Que eu gosto É a parte de tirar Você aperta aqui Na pontinha Isso é muito satisfatório Aperta na pontinha Entra o ar dentro E daí Olha só Só assim a unha Já tá linda Eu gostei muito O gel que eu usei É esse daqui E a cor dele É a Pink 07 Pra fazer o que A gente vai lixar A unha E deixar ela certinha Ó Eu não sei se tá dando Pra ver Mas aqui Aqui no cantinho Ela Olha só Tem tipo um degrauzinho Que fica né É normal ficar Então Por isso que eu faço Ela longe do leito Da unha Porque pra eu poder Ter uma margem aqui Pra eu poder tá lixando Esse Essa pontinha aqui ó Essa unha Essa lixa Ela até vem assim né Aí é mais fácil De tá lixando Sem machucar muito Mas mesmo assim Ainda às vezes Eu acabo machucando Por falta de prática Não sei se é prática Ou Ou o que Mas aí eu venho aqui E lixo E vou acertando Toda a unha Lixando Deixando do formato Que eu quero Eu quero ela No formato quadrada Como todas Como todas as outras Então aí eu lixo aqui Aqui no cantinho E aqui eu vou colocar Eu deixo ela do tamanho Que eu quero Ela ficou numa espessura Muito boa ó Não ficou nem muito fina Nem grossa Ela tá boa Acho que vai durar Bastante tempo Agora vocês viram que Vocês viram que ela sai bem brilhosa né Mas pra poder pegar o gel Tanto o top coat Quanto se eu fosse Como se eu fosse fazer Uma esmaltação aqui Ela como fica muito lisa Assim O esmalte ele não vai acabar Ele não adere Ele só adere quando é poroso Né Então eu vou pegar Vou passar A lixa na unha inteira Aqui Pra poder só tirar Esse brilho aqui Pra poder pegar Uma esmaltação Aqui em cima Pra fazer isso Eu uso o lado mais fino O nome dessa lixa É uma lixa 680 Tem o lado que é mais grosso Que é pra poder Desbastar e tal E o lado mais fino Pra poder dar uma acertadinha Assim Pra só poder tirar O brilho né Agora eu vou pegar O álcool 70 Vou tirar todo o pozinho Né Que ficou Ó Como é que fica Ó Já tá Praticamente sem Brilho nenhum Né O que tá É o brilho do molhado Do álcool Ó Que agora que secou Ela tá sem brilho nenhum E é assim que tem que ficar Pra poder Agora Eu vou usar O top coat E eu vou usar Esse brilhinho Aqui Na ponta Vocês tão vendo Ó A ponta da minha unha Ela tá com brilhinho Né Então eu coloco Esse brilhinho Na ponta Eu vou usar Pra aplicar o brilho Pra aplicar o brilho Eu uso Um pincel Assim Com cerdas Mais grossas Assim Então é isso Que eu vou fazer Vou primeiro Passar o top coat Já vou deixar Aberto Aqui Vou passar o top coat Aqui por cima Eu sempre tenho Que cuidar Pra não pegar Na pele Se pegar Na pele Tem que limpar Já na hora Antes de pôr Na cabine Porque pegou Na pele Colocou Na cabine Não sai mais Tá gente Então assim Pegou Na pele Vem aqui E limpa Com a própria unha Mesmo Ou com palitinho Pega E cuida Pra tá tirando Porque se ficar Na pele Só vai sair Lixando E lixar a pele Às vezes machuca Então Aí agora Aqui com Com o pincel Vou pegar Aqui E vou Colocar Os brilhinhos Ficou um brilhinho Na ponta Agora eu vou Pôr pra secar 30 segundos Esse daqui Tá bom Já Pronto Agora eu vou Passar mais Uma camada Só pra Cobrir Aqui Onde Que o brilhinho Fica meio Aspero Eu vou Passar o top coat Pra ele ficar Bem lisinho Eu vou Passar mais Uma camada De cuidando Pra tirar Onde ficou Na pele Pra não ter Contato nenhum Com a pele Porque fica Muito desconfortável De ficar duro Na pele Isso aqui Pronto Agora mais 30 segundos Calma Gato E pronto Gente É incrível Que sai assim Tudo durinho Pronto O meu Aqui na parte De dentro Ficou certinho Não ficou grosso Mas se acontecer De ficar grosso Você pega aquela Lixa Aquela lixa Que eu tenho A broca E com uma broquinha Você pega E lixa A parte de dentro Eu não precisei fazer Porque já ficou certinho Mas se As vezes Fica grosso Eu tenho que fazer isso Eu acho muito prático Porque eu saio daqui Eu não preciso ficar Sabe aquela Esperando Esmalte secar Já sai daqui Já sai sequinho Já posso Limpar a casa Fazer o que Eu precisar fazer Que a unha Vai estar Pronta Bonita E olha só Gente Fica maravilhoso Então é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Queria estar mostrando Para vocês Um passo a passo Dizer que Não é difícil fazer As primeiras vezes Que a gente vai fazer É um pouco mais difícil Sim Porque até pegar Prática Saber a espessura Certinha Tudo é uma coisa Que com o tempo A gente vai pegando Prática E vai ficando Cada vez melhor Vai ficando Cada vez mais bonito E é ótimo Porque tu não precisa Mais ir na manicure Já consegue fazer Tua unha em casa Mesmo Em qualquer lugar Em qualquer hora E poupa tempo E tá sempre Com a unha Feitinha E tudo certo Esse era o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curta bastante Tá gente Para me ajudar E até o próximo Beijo Beijo